e apresentar o Gerson. Com prazer, doutor Fernando. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma aula do nosso grupo de estudos do cérebro sobre deontologia médica, apresentada pelo nosso professor Gerson Odilon, tem graduação em medicina, em direito, é médico-legista, é professor de deontologia médica e medicina legal da UFAO e membro da Câmara Técnica de Medicina Legal e de perícias médicas do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado, professor Gerson, por estar conosco nessa noite e ficar à vontade para iniciar a sua aula. Muito obrigado, Túlio, e são minhas palavras de agradecimento pela escolha desse professor que ama tanto aquilo que faz, dizer que nascer desse grupo eclético, né, um grupo que faz da medicina um hino sagrado, né, em defesa da ciência, em defesa da saúde, em defesa da vida, capitaneado pelo nosso queridíssimo amigo professor Fernando Gameleira, a quem tenho uma admiração em particular, além de um convívio contemporâneo em nossa formação, quando falávamos, quando ele emprestou seus conhecimentos na Sobrames Alagoas e falávamos um pouco sobre nossa vida acadêmica, ainda nos, nos Cisal, né, que eram verdadeiras cabanas cobertas com amianto aí em frente ao H.U., depois passou a ser uma favela, foi construída e assim por diante. Mas essa é a nossa admiração. O tema da ontologia médica é palpitante, né, uma aula que eu dei agora à tarde, mas não fui com esse tema, foi a ética no fim da vida e a questão de objeção do consciente, em que muitas vezes e quase sempre o médico no exercício da sua profissão enfrenta. E é necessário que ele tenha uma experiência prévia, porque ele vai tomar decisões, vai seguir caminhos que muitas vezes fogem até a letra fria, né, dos grandes postulados. Ele, ele e o paciente, às vezes nada, algumas coisas que nada foi escrito, ele vai ter que decidir. E vale sempre a experiência, essa formação, e isso se adquire. Eu acho que esse microfone não tá muito legal. Os colegas estão ouvindo bem? Eu tô ouvindo, professor. Aqui também tá dando pra ouvir bem. Eu não sei se é um erro, enfim... O do senhor é que tá ruim. Então... Acho que a sua internet, professor Fernando, acho que tá um pouco lenta. Vamos... É, vejam... Tá ouvindo, né? Sim, aqui tá ouvindo bem. Então, professor Fulho, vejam só. Então, é necessário essa formação, esse conhecimento. A gente leciona aqui na universidade há algum tempo, e foi da pandemia pra cá que nós começamos a produzir alguns livros com a participação dos alunos, né? E já saiu da ontologia médica, um, e agora tem dois já prontos. Já foram lançados na Bienal, eu peguei a imagem, até porque eu cheguei de Alfao recentemente, mas esses livros são produzidos. E depois a gente conversa, já conversei com o professor Fernando, pra gente fazer agora dez filmes. Muito ousadia nossa. Muito ousadia nossa. Já recebemos a nossa apresentação, pelo queridíssimo Túlio, tá certo? E dizer que, realmente, se faz como tema de ontologia, né? É ética, de ontos, é o estudo dos deveres e a disseologia, o estudo dos direitos. Então, poucos são os direitos que são contemplados no código de ética, mas as obrigações são muitas. Mas saber das nossas obrigações, então, excelente, é necessário que nós tenhamos duas características do ser humano, né? Que é a questão da consciência e de liberdade. Todo ato humano, ele é regido por esses dois momentos, né? Da consciência, de que é a panagem do ser humano, o homem é livre, tem o poder de escolher. E essa consciência e essa liberdade pessoal pode ser conhecida e defendida como dons preciosos do ser humano. Enquanto que os outros animais, as outras espécies, elas são regidas por amarras genéticas, tá? As formigas continuam sendo formigas, desde as forígens, as abelhas também, os outros animais. Eles não caíram como caiu o Império Romano, nem acenderam como acendeu o Japão pós-guerra. Então, essa liberdade e essa consciência são a panagem da espécie humana. E como o homem tem a plena liberdade, e aí nós estamos aqui numa aula religiosa, né? Para dizer que foi colocado isso desde o paraíso, né? Então, a gente pergunta quem pecou primeiro, foi Adão, foi Eva. Um diz Eva, outro diz Adão. Mas se Deus proibiu os dois de alguma coisa, já tinha alguma coisa errada. Obviamente, Lúcifer foi o primeiro a se revelar contra o poder, né? Do nosso queridíssimo pai. Então, se o homem é dotado dessa liberdade, dessa consciência, é imprescindível a existência de normas e regulamenta essa conduta. Porque nós, quem já leu Robson Crusoe, viu que o mesmo estava numa ilha, um náufrago, né? Está lá numa ilha, enquanto não aparece o índio sexta-feira, ele é livre para fazer o que quiser. Mas quando chega o índio, diz, olha, esse canteiro é seu, essa cama é sua, e vamos ordenar essas coisas para não ficar um se apropriando do bem do outro ou do trabalho do outro. Então, existe aquela máxima do direito, ou seja, onde tem sociedade, é necessário o direito. E essas normas regulamentadoras, existem as normas sociais, como etiqueta, moda, existem as normas religiosas, as normas jurídicas, diferente das normas morais, são aquelas que são impostas, né? São coercitivas, enquanto, e heterônomas, né? Elas existem em detimento da outra, enquanto que as normas morais, elas são autônomas, né? Elas são livres e assim por diante. Existe uma discussão entre o que seja moral e o que seja ético, né? Alguém, um professor lá de São Paulo, da USP, já disse que, enquanto que a ética é genotípica, a moral é fenotípica. A moral está exposta ao dia a dia, ao troco de um ônibus, serve a mais e devolve a uma fila no supermercado, é que você deve obedecer, ou no cinema, um conjunto de normas e deveres cumpridos que permite estar em paz com a consciência, absolutamente subjetiva, né? Enquanto que a ética é uma ciência que regula, numa sociedade pluralista, as relações entre as diversas, os conflitos morais, né? Dos mais diversos, e assim por diante. Então, é essa reflexão da conduta que entra no campo da ética. Existe, como disse anteriormente, entre a disserologia, que estuda o ramo da filosofia, que estuda os direitos, enquanto que a deontologia estuda os deveres, as obrigações, que é nessa temática que a gente vai falar. Já está em construção um livro nosso, de deontologia jurídica. E eu recebi o convite esta semana para lecionar, no curso de Direito, a deontologia jurídica. Mas vamos ver se há um espaço para isso. Bom, então, a ética, existe um número de definições, eu não vou aqui tratar, obviamente, de um campo filosófico, adentrar nisso, mas existe uma definição simples mesmo, e aquilo que se exige do homem para o convívio social. Como disse Fernando Sabino, e ética é o PNO, ou seja, pensar nos outros. Aquilo que eu quero para os outros não deve ser diferente daquilo que eu quero para mim. Então, o efeito ético da lei moral, o efeito da lei moral ético, é instruir a razão para que melhor possa regular nossos atos, tornar cada um de nós bons, probos, virtuosos, e assim por diante. Nossa aplicação desse campo está na medicina, né? A deontologia médica, assim como existe a deontologia jurídica, a deontologia da odontologia, e assim por diante. Nós vamos tratar aqui da deontologia médica, ou seja, das obrigações que o médico tem para com ele mesmo, para com os seus colegas, para com a instituição, principalmente para o paciente, né? Então, a ciência da prática, da prevenção e da cura das doenças. Então, isso é medicina, trata da prevenção e da cura dos doentes. Então, está lá no livro de Eclesiastes, honra o médico, porque é necessário, porque o altíssimo criou, porque toda medicina vem de Deus, né? Porque o altíssimo produziu da terra medicamentos e deu o homem ciência, para por ele ser honrado, ser honrado em suas maravilhas, né? Verá tempo em que todos cairão nas mãos dos médicos, e eles mesmo rogarão ao Senhor, que envie por mil deles o alívio de sua saúde e a atenção à sua vida santa. Eu digo isso com muita alegria, né? Porque eu procurei há dois anos uma colega para fazer uma colonoscopia, obviamente, preventiva, e a gente fica feliz quando a gente só lembra quando deita, né? Depois, ao acordar, já terminou, já terminou. Então, você fica 100% na vida, né? Sobre os cuidados de um profissional de saúde. Todos nós iremos passar neste momento, tá? Então, amamos o médico, não pelo seu saber, pelo seu poder, mas pela solidariedade humana que se revela na espéria meditativa. Esse é um quadro que eu sempre mostro para os meus alunos, né? O médico está diante de uma paciente jovem, que está na iminência de morte, a mãe olha para o quênio, né? A cabeça baixa sobre o seu antebraço, e o pai, não sei se no sentido de confortá-la, mas também de se manter em pé, ele faz parte dessa cena, enquanto o médico medita, né? Ele pode até ir embora, porque se esgotaram todos os meios, mas ele permanece, né? Ele está ali, mesmo meditativo. Quer dizer, é agora, esse é um texto de Rubens Alves, tem até umas fotos com ele, muito bem. Grande Rubens Alves. Rubens Alves, tá? E chama muita atenção para essa prática. Hipócrates, aquele que quiser adquirir um conhecimento exato da arte médica, deverá possuir uma boa disposição, para isso, frequentar uma boa escola, receber instrução desde a infância, e ter vontade de trabalhar, e ter tempo para se dedicar aos estudos. Ontem, eu, hoje, estava em sala de aula, e nós fazíamos algumas reflexões, foi trocado o meu plantão de hoje, de domingo para amanhã, e eu liguei para o colega, que horas eu cheguei? O colega, 18 horas. Com 7 horas eu estarei, porque o plantão é 7 horas, né? Essa diferença, esse ato aí, é uma diferença extraordinária no que diz respeito à responsabilidade. Diz-se aí, escolar, porque querem ser médico, meu filho, essa é a aspiração de uma alma generosa, de um espírito ávido, de ciência? Tens pensado bem no que há de ser a tua vida? 10 mil horas na formação, noites em dormidas, subtração do aconchego familiar, do leite, do casal, e assim por diante. Essa é a vida de um profissional. Mas, com toda persistência, com habilidade de persistência, você pode tornar a medicina suave e elegante. Esse é o papel de cada um dos profissionais. Foi isso que eu disse. E hoje, uma pletora médica, assustadora, muitos médicos. Mas, fiquem certos de que aqueles que aderem à ética, que aderem ao conhecimento, têm seu espaço garantido. E espaço é garantido quando a gente se presta a, numa relação médico-familiar, ficar atento, sim, ao paciente. Mas não devemos esquecer que existem os familiares, que existem fatores econômicos desse paciente. Eu lembro muito bem de uma consulta que eu cobrei, uma colega pediu para fazer o follow-up de todos os pacientes que ela operava. E eu fiz, chegou o primeiro paciente e pagou 100, não sei se era mil cruzeiros ou 100 reais. E na outra semana, o paciente chega, pergunta, tomou remédio? Ela disse, não, tomei. Mas, por que você não tomou remédio? Porque o único dinheiro que eu tinha era aquele que eu paguei a consulta. E mexeu comigo de uma forma, assim, assustadora. Tem que envolver as questões éticas, questões religiosas. Trabalhamos hoje à tarde na questão do testemunho de Jeová, na questão da globalização, a internet. E hoje, vê uma campanha mediática em termos da legalização do aborto. Vê o aspecto tecnológico, muitas vezes não se tem, foi um caso de, foi julgado essa semana no Conselho Regional de Medicina, terminou o réu sendo culpado e recebeu uma penalidade por questões de um ato de atendimento. Faz uma diferença, quer dizer, o paciente entra com a história e recebe altas sem se estabelecer um protocolo. e aí o paciente evoluiu para o óbito depois da alta e o que deveria ter sido feito em tecnologia, pelo menos um raio-x, não foi feito. Então, o Conselho é uma autarquia de direito público, ou seja, ele tem sim a proteger a sociedade. A imprensa também tem um papel importante nessa atividade médica. e como disse o poeta, Manoel Chudu, dizia, outro dia me encontrava tão doente quando eu vinha da cidade para o campo com bexiga, com papilha, com sarampo, com uma leita, com tosse e dor de dente. Nesta vida, tal qual um penitente, me deitava numa cama de bambus. A comida era suma de mastruz, tinha sede, mas água não bebia. Com todo o sofrimento, ainda dizia, seja feita a vontade de Jesus. Então, entre as questões religiosas e aquela máxima que o paciente diz, Deus no céu e o doutor na terra. Então, vejam essa responsabilidade. E essa responsabilidade passa pelo, pelos conselhos de medicina, né? Conselho Regional e o Conselho Federal de Medicina são em seu conjunto órgãos dotados de personalidade jurídica e de direito público de forma federativa. Cada um deles goza de autonomia administrativa financeira, não é o dinheiro público, e sim o dinheiro de cada um quando paga a anuidade, né? Com a finalidade de disciplinar, fiscalizar e julgar a postura ética das atividades profissionais éticas em todo o território nacional. O Conselho Federal, ele vota e altera o código de ética, ele promove diligências e verificação relativa aos funcionamentos dos conselhos regionais e atende as regionais ou as partes sobre penalidades impostas, ou seja, se for condenado aqui, a parte pode recorrer para o Conselho Federal de Medicina que vai julgar em segunda e última instância. Os conselhos regionais mantêm o registro das profissões e fiscalizam o exercício. Está agora o Conselho Regional de Medicina em Piranhas promovendo um curso fiscalizando, fiscalização antes, o médico fiscal vai lá, faz um relatório de todas as instituições, na solenidade, entrega esse relatório a cada um dos secretários de saúde e uma cópia para o Ministério Público para saber como é que está sendo a atividade médica ou a atenção médica naquele interior. Além disso, tem um outro papel que o Conselho Regional de Medicina de Alagoas se destaca, que é a educação continuada. Então, o Conselho também vem apreciar sobre a ética, apreciar e decidir sobre a ética profissional e proteger e contribuir para o perfeito desempenho técnico e moral da medicina, principalmente com a fiscalização. A questão da responsabilidade médica, do erro médico, trata, tem que conter esses cinco elementos. Primeiro, o agente. Esse agente tem que ser médico. Não vai se tratar de erro médico ou acadêmico, e sim o médico. E o ato que ele pratica é o ato médico. Se ele atropela alguém na rua ou briga com alguém no condomínio, não tem nada a ver. mas vai ser considerado o ato médico, a indicação, o diagnóstico, a conduta, e ver se aquela conduta que ele tomou causou algum dano. E se existe nexo causal entre o ato que ele praticou e o dano. E também a ausência de dolo. Então, o médico não responde na modalidade dolosa. Sempre na modalidade culposa. e essa modalidade culposa a gente vai ver a seguir que pode ser por negligência, por imprudência e por imperícia. O artigo primeiro do Código de Ética Médica diz a verdade ao médico causar dano ao paciente por negligência, é um sinal negativo, o que deveria ser feito e não fez, deveria ter feito o raio-x e não fez, deveria ter solicitado o hemograma, não solicitou, o coagulograma, não solicitou. Então, é o que chama de perda de uma chance, o médico tinha aquela oportunidade de fazer aquilo para fechar um diagnóstico e não fez. Pode ser também por imprudência, é o positivo, ele não deveria fazer e fez, ele não deveria dar alta ao paciente que estava na observação e deu alta ao paciente e em consequência dessa alta o paciente estava ainda sob efeito anestésico, ele fez uma bradipineia ou uma parada respiratória e evoluiu, como já vi em casos, de evoluir uma lesão cerebral irreversível. Passou uns quatro a cinco anos no leito, no estado vegetativo, depois evoluiu para a morte, porque o profissional que estava tomando conta do paciente não foi visitar, um foi um caso desse e o outro deu alta precoce para o paciente e para a enfermaria. existem as punições, o médico responde na modalidade ética diante do Conselho Regional de Medicina, na punição administrativa ou institucional, porque às vezes se confunde com a ética também, com a punição ética, a reparação civil, que ele fica obrigado a reparar o dano que causou e na questão de o mesmo praticar alguns dos crimes que a gente vai ver toda essa ampliação penal do médico daqui a pouco. Ok? Lembrando que existe a excludente de ilícitos tudo, o que? É um crime, sim, mas não... É um ato, sim, considerado criminoso, mas o direito exclui à punibilidade, quando você age em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e aqui, sim, principalmente no exercício regular do direito. Então, o médico tem um direito constitucional, tem um direito na modalidade do Conselho que lhe autoriza a apurar, por exemplo, o médico que faz uma aputação de um membro superior. Então, ele está causando no paciente uma lesão corporal de natureza grave por debilidade da função, mas também gravíssima pela modalidade de deformidade permanente. Mas, ele tem a indicação, ele age por competência que ele tem a sua habilitação para exercer a medicina e o ato que ele praticou foi um ato médico. a responsabilidade médica, a gente, existe a conduta, dólar ou culpa, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. E aqui nós já falamos sobre a negligência, não oferece os cuidados, age por desleixo ou preguiça, ou às vezes não age, e a imprudência ele faz demais por afoiteza ou precipitação. Às vezes, existe uma conduta que não é ainda regularizado como ato médico, faz uma cirurgia de um paciente por via dorsal, quando deveria fazer por via abdominal, foi imprudente naquela conduta, naquela medida, na dosagem daquele seu ato. E a imperícia, o Sr. Genival Veloso disse que não existe médico imperito, existe médico irresponsável, esse despreparo na inabilitação. Eu sou médico legístico, eu sou médico de trabalho, eu não sou cirurgião cardíaco, mas eu não vou ser afoito de fazer uma cirurgia cardíaca ou de outra modalidade qualquer, até uma penicectomia. Essa é a minha habilidade. Tem que ter responsabilidade, realiza um procedimento para o qual não é habilitado. O pessoal da cirurgia plástica, o médico, quando sai da graduação, é preparado para praticar qualquer ato em si. mas, diante de tantos eventos adversos dentro da cirurgia plástica, ou seja, pessoas que não tinham atipulação em cirurgia plástica, começavam a alterar e efeitos danosos vinham sendo prejudicados. o Conselho Federal e o Conselho Federal, o Conselho Federal, os médicos cirurgiões e cirurgiões plásticos conseguiram numa resolução do Conselho Federal de Medicina que você pode praticar ato de cirurgia plástica quem tem a habilidade em cirurgia plástica. Essa responsabilidade passa dentro da lei que regulamenta a atividade médica, né, a lei 3.268 de 1957, pasme, mas essa lei foi escrita por um deputado alagoano, né, deputado Zelage, então apresentou isso, deputado federal, e diz o artigo primeiro que o Conselho é uma autarquia de direito público, tá, com autonomia administrativa e financeira, ou seja, a administrativa ou os conselhos eles que regulamentam as suas atividades e o seu, as suas atividades econômicas, julgam e disciplinam a classe médica e após o prévio registro diz o artigo 17, após o registro de diploma, certificados ou especialidade é que ele pode anunciar sua especialidade e ele só pode exercer após o registro do seu, do seu diploma, ok? Pode registrar em mais de um estado? Pode. Você registra aqui e registra em Pernambuco, eu tenho registro nos dois, tá certo? Aí você paga as duas anuidades, pode ser em três? Pode, pode ser em quatro? Pode, mas vai ser gastar dinheiro se você não estiver dando conta de todas essas atividades. Então, o exercício da medicina, o artigo primeiro é aquilo que eu disse, é vedado ao médico causar dano ao paciente por omissão, ou seja, negligência, imperícia ou imprudência, ação ou omissão, tá? A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida, tá? Não pode ser presumida, foi um fato que nós julgamos. O código tem várias, o código de conduta moral, isso aqui é os princípios do direito, né? Mas pode ser de medicina, a gente está escrevendo agora um capítulo para o livro sobre os princípios dos direitos, os princípios médicos e os princípios jurídicos, né? Os princípios cristãos, tá? O direito altera o noledério, ou seja, não causar, não lesar, não causar dano ao outro, né? Viver honestamente e dar a cada um o que é seu, tá? A cada um o que é seu. Então, você exercendo essas atividades, você está em sua plena, em uma uma plena e confortável consciência. Nós temos o juramento de Hipócrates, este, de uma forma iluminada, 460 anos antes de Cristo, ele anuncia, né? De uma forma inspiradora aquele código de ética, né? Que trata aqui do segredo, do respeito, da questão do aborto, né? Deve, conservarei imaculada a minha vida e a minha arte. Então, quando você presta esse juramento, né? Você tem que exercer na sua plenitude. Nós estamos vivendo agora uma questão é, é, ímpar, né? Onde o Supremo quer legislar sobre o abortamento. Imagine, se isso é aprovado e chega a um paciente em que, por questões de objeção de consciência, você é contra o aborto e você vai praticar esse aborto porque a lei manda, então, a ninguém é obrigado fazer ou deixar de fazer aquilo e a lei, fazer aquilo que a lei manda e vai de encontro à sua, à sua consciência. Então, tem que se respeitar à vontade. Hoje, nós falávamos a questão de testemunho de Jeová, nós falávamos as questões de abortamento, terminalidade da vida e a questão de eutanásia e assim por diante. É o conselho que julga as penas aplicadas que vão desde a advertência sigilosa e aviso reservado, esse trabalho simples, a censura sigilosa e aviso reservado, depois tem a censura pública, é publicado que aquele médico Landetau, CRM, foi considerado culpado naquela modalidade e no artigo e publica isso. Nos Estados Unidos, publicam isso, fica lá a saber publicamente. Desculpa aí. Existe também a suspensão do exercício por até 30 dias, por que por até? Porque se ele pegar 30 dias, vai ser abandono de emprego 30 dias sem trabalho, né? Então, ele vai perder o emprego, tá? E o último é que eu sou contra em algum, muitos casos, é a cassação, né? É uma pena perpétua. O nosso ordenamento jurídico não contempla uma pena perpétua, tá? Então, o que não se pode admitir também é que um pediatra seja pedófilo, né? Ou uma questão de um paciente que é doente mental. Então, tudo isso passa pelo conselho para avaliar a aptidão desse para excluir esse paciente da atividade. Tem que ferir a carne? Sim, tem que retirar, afastar o paciente porque ele está ali em nome da medicina. Como se fala em remédio, aí vai, contempla todos aqueles que estão na sua plena atividade. E chamar a atenção também para a questão do estudante de medicina, né? E foi aprovado há pouco tempo o código de ética do estudante de medicina. E é impossível a formação médica sem facultar ao estudante o direito de praticar sobre orientação. Eu já tive um aluno, não era aluno, ele me acompanhava no IML, era de outra instituição em que ele carimbou, fez o carimbo e dava plantões em Pernambuco. Imagina, na época o plantão era mil reais. Ficava lá quatro plantões em quatro mil reais para um estudante, né? Fazia uma diferença, seu carrinho, etc. E aí ele foi pego, né? Passou o crime de responsabilidade federal, a polícia federal vai passar cinco anos sem fazer concurso e pasmem que a instituição resolveu punir o mesmo reprovando ele na disciplina. Se fosse meu aluno não ia aceitar isso, porque na verdade se ele vai reprovar a disciplina é porque ele não aprendeu aquilo que o professor ensinou. Então, o maior culpado é o professor, tá certo? Esquecer, dizer a ele que ele não pode exercer a medicina sem ser médico. É você transformar ele, passar naquele período de tristeza, de sofrimento, liso, sem ter dinheiro para comprar um sanduíche, mas alegre, como mostra essa outra imagem, né? Que se olha no espelho e diz, sou feliz, sou bonito, sou acadêmico e assim por diante. Vendo essa felicidade. No dia da sua formatura, contemplar a vida, como fui agora na última formatura, a alegria dos formandos, porque não é uma varinha mágica que vai transformar você em acadêmico, em média, mas sim o somatório de todos os esforços, todos os conhecimentos que você adquiriu durante a sua formação. É exatamente olhando para pessoas como essa, a Lívia de Atene, a Zilda Arnos, alguns congressos, conversando, etc, que a gente vai se espelhando nos grandes, né? Meu pai sempre dizia, anda com os bons e será um dele. Chega à altura, mas a gente fica alegre, tá certo? E ter pessoas como referência para seguir nossa atividade acadêmica. O Código de Ética de Estudante, como nós falamos, o estudante também tem responsabilidades. Isso, o professor Genival Veloso apresentou isso no Conselho Federal e foi aprovado um documento que apresenta preceitos éticos e de compromisso com a saúde individual e coletivo, tá? Também são definidos os direitos e deveres e as regras de relacionamento com o paciente, com a profissão e com os professores e orientadores e com os colegas. Os princípios fundamentais, o estudante de medicina colabora dentro de suas possibilidades com a promoção da saúde e a prevenção das doenças e a reabilitação dos pacientes. E também são direitos de exercer suas atividades práticas sem ser discriminados por questões de crença, etnia, gênero, orientação sexual, nacionalidade, condição social e opinião política ou de qualquer outra natureza e suspender suas atividades quando a instituição não oferecer as condições mínimas para o aprendizado. Quais são as proibições? É vedado ao estudante de medicina prestar assistência sobre sua... ele deve prestar assistência sob a responsabilidade. Então, ele é proibido de prestar sem a orientação. Então, ele é proibido de prestar sob a sua responsabilidade. Ele mesmo tem a iniciativa de atender aquele paciente. Assumir posturas de respeitoza diante do paciente, deixar de assumir responsabilidade pelos seus atos, cumprir exatamente o que preceitua o código de ética, assinar receitas ou fazer prescrições. Não pode o estudante de medicina e fornecer atestados médicos muito menos. Ele tem, sim, o seu orientador para que proceda esses atos um diante do outro. Na questão das responsabilidades e do erro, né, e das políticas de prevenção de erro, o que deve chamar a atenção é que, diante do erro, a primeira coisa é desarmar as pessoas com certo preconceito de que o erro, segundo o professor Gênero Valveroso, é responsabilidade do médico, com todo resultado atípico e indesejado. Mesmo que não existe uma fórmula mágica infalível de evitar o mau resultado, faz-se necessário aplicar todos os esforços no sentido de criar condições e mecanismos capazes de contribuir na formação e na diminuição desses resultados. a verdade é que a medicina atualmente nada mais é do que uma sucessão de riscos, né, grande assinal tecnológico, grande assinal de mídias, grande assinal de atividades, né, faz com que o médico dê um passo, recue um passo para pensar o passo seguinte, né, a gente vive hoje a era do risco. entretanto, é necessário saber também, dito pelo senhor Genial Veroso, que nessa atividade temos que identificar os fatores de risco. Não vai dizer que uma situação como essa não ativa a unidade de emergência e hoje em alguns setores é responsabilidade do médico, né, então tem que melhorar as condições de trabalho dos médicos ou as perspectivas de melhora da vida da população. Então, existem para o risco alguns fatores assistenciais, o sistema de saúde precário, como a gente viu, né, a falta de compromisso político do médico, né, ele vai lá dar o plantão e etc, foi um desses que a colega e o colega podem responder, né, o processo do Conselho Regional de Medicina. Não basta modificar a relação entre o homem e a natureza, se também não mudar as relações sociais. esse papel político do médico. A não participação da sociedade também, a defesa do médico e das boas condições de saúde ou de assistência, a não revisão do aparelho formador, tem que se discutir bastante, a falta do ensino continuado, o pessoal que termina, e aí tiramos o chapéu e a nossa reverência, o nosso professor Fernando Nega Meleira, onde se habilita, subtrai, confio de familiares, o aconchego do seu lado para essa reunião sistemática de aperfeiçoamento da sua especialidade, tá? É necessário essa habilitação profissional construída permanente, um permanente aprendizado. E a precária fiscalização do exercício profissional, às vezes a pessoa não consegue, não faz nada, e o que você tem feito pelo conselho? Já tem denunciado algumas condições de incúria dentro das atividades nos hospitais, nos postos, e fatores assistenciais, diretamente, o desgaste na relação médica com o paciente, se chegar para o paciente e dizer, eu estou aqui, como diz o poeta João Furinho, ou se eu faço tudo, preparo o caso e o jardim, e se um dia ele ver na milha da água no Cabra Ruin, eu fico na sua frente para a bola perenite. Deve ser completa essa dedicação diante do seu paciente, uma relação amistosa, onde vai ficar tanto o assistente como o assistido em condições de exercer plenamente e tranquilamente os seus papéis. A falta de condições de trabalho, nós já falamos também, esse cenário perverso é o mais fácil de culpar aos médicos, e o mesmo não é responsável por isso. É responsável se ele for negligente e não denuncia. o abuso de poder, é necessário também saber que o profissional atua com a cautela devida e às vezes ele, por esse abuso de poder, ele pode causar dano ao seu paciente. A falsa garantia de um resultado, você não pode, nem o cirurgião plástico pode garantir o resultado, a não ser que ele filme, a família possa filmar aquela consulta e dizer, não, é seu nariz como cirurgião plástico. vai ficar igual o nariz da Brigitte Bardot, da Gisele, Milgen, qualquer coisa nesse sentido. Você não pode garantir resultado. Medicina não é uma atividade de resultado, é uma atividade de meios. O médico deve utilizar todos os meios para promover a saúde e a saúde do seu paciente. A falta de um consentimento esclarecido, muitas vezes, grosso modo, todo procedimento médico necessita de uma prévia autorização. Já vi casos do paciente tirar, vai tirar um nódulo, subcutâneo no paciente e ao começar a secar, vê que aquele nódulo está aderido a um dos flexores dos quirodactos lá. E aí, tira e há uma lesão nesse flexor e o paciente fica com essa deformidade. Entra na justiça e ganha, né? Por que que ela ganhou? Porque ela disse, olha, o doutor nunca me disse que eu tinha esse risco, né? Que acontecesse esse risco. Se ele me dissesse, eu nunca tinha me operado, né? E ele fez o procedimento que seria aqui em Harvard, né? Em Tóquio, em Moscou, seria o mesmo procedimento. Contudo, houve essa, esse comprometimento e o paciente ganhou a ação contra o médico. preenchimento inadequado do prontuário. Prontuário é a arma maior do do médico. Está lá no seu prontuário para a sua defesa, né? A avaliação do paciente, teve uma queda, que hora caiu, etc. Como foi a fórmula, quem socorreu, como foi essa evolução, que hora teve assistência, que hora a SAMU chegou. Avalia dentro da anamnese, da história da doença atual. você vai avaliando isso e colocando no seu prontuário, né? A precária documentação dos procedimentos, então, não é demais dizer que o nosso sistema de processo é sempre muito importante para a prova testemunhal. Ou seja, se você escreve, se você se documenta, fica mais fácil para qualquer defesa. Abandonar o paciente é o caso. Ter no paciente, você é o responsável. Enquanto eu, como clínico, não disser o paciente, fica aos cuidados da neurologia. Então, vai lá o doutor Fernando e avalia, não tem elementos de comprometimento neurológico, e sim, ele detectou uma arritmia ou qualquer coisa e encaminha para a cardiologia. E vai passando, mas o paciente continua com aquilo que enterrou, né? Então, tem que botar. Se ele passou totalmente para a neurologia e a neurologia disse que não tem nada, volta para a clínica médica, tá? E assim por diante, para procurar quem é o responsável pelo, tem que ter o dono, o paciente tem que ter o seu dono, tá? E isso vale nessa mais de Alice no país da maravilha, de Alice Lewis Carroll, né? Você tem que saber o que você está fazendo, né? a Alice pergunta para o gato, poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? O gato, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E a Alice diz, não importa muito onde o gato, nesse caso, não importa saber qual o caminho, qual o caminho que você dá. Ou seja, se você não sabe aquilo que quer, se você não tem as metas, se você não estabelece um caminho, uma conduta, um protocolo, você fica atordoado na linguagem simples. E nessa mesma toada, nessa mesma toada, nós podemos dizer que o médico pode ocorrer o risco de cometer alguns deslizes, né? Então, se ele não sabe o caminho, se ele não sabe aquilo que é proibido, ele pode cometer alguns delitos, né? Alguns crimes em decorrente da profissão médica, como homicídio culposo, por negligência, imprudência e perícia, pode produzir no paciente uma lesão corporal, instigar, é crime também, instigar, prestar auxílio, tá? A prática do aborto, está lá do artigo 124 ao 128, a omissão do socorro, o desrespeito das normas hospitalares, todos isso são crimes passíveis e decorrentes da atividade médica. Existe aquele inerente à profissão médica, violação do segredo médico, né? Existem três correntes no nosso ordenamento jurídico, a corrente absoluta, o segredo é absoluto, né? Santo Agostinho disse, aquilo que eu soube através de uma confissão, eu sei muito menos do que aquilo que eu nunca soube, ou seja, o segredo é absoluto. Em medicina, o segredo é absoluto, é, contudo, existe uma escola que a medicina não assume, né? Que é um abolicionista, ou seja, eu não tenho responsabilidade sobre o segredo que ele me contou, eu tenho, ele que tem a responsabilidade de me contar o segredo, mas ninguém segue. O que segue é exatamente uma escola eclética sobre o segredo. O segredo é absoluto, sim, contudo, existem duas condições, que exime o método de responsabilidade quando revela o segredo. É na questão do dever legal, eu estou numa perícia, eu encontrei que houve um defloramento, que houve alguma coisa, alguma causa da morte, foi por droga, eu tenho que botar no meu relatório, não importa, não estou preso ao sigilo, estou preso à verdade, esse é o meu papel. E existe a outra modalidade de segredo, que é quando a justa causa por terceiros está em imediatura, um iminente perigo de vida, por exemplo, você dá, eu lembro muito bem de um fato, uma colega foi professora minha, infectologista, ela deu, ela estava acompanhando um paciente portador do HIV, são uns 15 anos, imagina, e aí ela recebeu no seu consultório uma mulher que pagou uma consulta e disse, doutora, eu, o que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada, eu vim aqui para saber o que é que o senhor fulano de tal tem, porque ele é meu ex-esposo e agora a gente está voltando e eu quero saber o que é que ele tem, né, a senhora é infectologista e aí, conta ou não conta? E ela me procurou, disse, professora, essa mulher tem o direito de saber essa verdade? Tem, porque é o conclusivo a perda de uma chance de ela evitar contrair o HIV ou se ela já tem começar a tratar. Contudo, quem é que vai contar? É o paciente. Então, ela disse, olha, eu não sei o que ele tem, só você tem os exames e depois eu não sei o resultado. Depois a senhora volta aqui. Nesse intervalo, ela me procurou lá no Conselho Regional de Medicina e eu orientei, ela tem direito de saber isso. contudo, o paciente, o seu paciente deve ser informado que a senhora foi procurada por uma paciente fulana e tal que diz que é ex-esposa que está voltando. Então, se ele disser, não, não contem nada para ela porque se contar ela vai me abandonar, então você tem a obrigação, olha, eu vou contar, sim, tá? E se ele disser, não tenho nada com ela, não tenho nada a ver, isso é mentira, então, você pode dizer para o paciente que não está voltando, ele disse que não está voltando e nem coisa que não pode saber porque é segredo, né? Existe também o exercício ilegal da medicina em várias circunstâncias, primeiro, aquele que não está pagando a inuidade, o Conselho está exercendo ilegalmente a medicina, por isso que alguns planos de saúde pagam o CRM, descontam lá, mas pagam o CRM de todos para que nenhum seja responsabilizado por essa modalidade. Existe o charlatão, artigo 283, né? Ele usa a palavra, gestos e etc. O charlari tem a habilidade de falar, o médico pode ser um charlatão? Pode, mas existe charlatão que não são médicos também. Existe o curandeirismo, tá? as práticas, existem algumas entidades espíritas que curam alguns, essas entidades baixas em alguns profissionais, em algumas pessoas, e é uma prática também criminosa. E emitir atestado falso, né? Isso aí, eu sou médico do trabalho e eu vejo, principalmente, nesses três anos de pandemia, né? 2020, 21, 22, 23, quase quatro anos, né? quantos atestados graciosos são emitidos pelo médico. O médico esquece de que emitir atestado falso é crime, né? Uma pena de detenção de um mês a dois anos, ok? Dando sequência, né? Albert Einstein disse que não basta ensinar o homem uma especialidade, porque se tornará, sim, uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário que ela adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser aprendido, aprendido daquilo que é belo e do que é moralmente correto. Então, nós temos que trilhar a nossa atividade profissional dentro daquilo que é bonito e que é correto, que é ético, que é legal. Se trabalha muito essa questão da humanidade, humanidade, vai haver até um congresso agora, mas isso são ideias ideológicas porque a medicina em nenhum momento deixou o seu humanismo, a sua prática humanista de lado. Às vezes, inclusive o pessoal fala de violência ao obstétrico. Por que isso? Porque alguém está interessado em fazer parte dessas coisas todas, porque sempre a atividade do profissional é demonstrada com toda a sua competência, com todo o seu humanismo, bom respeito ao paciente, mas ficam criando essa questão de humanidades médicas e etc. Antigamente era o próprio paciente, era o próprio médico que entubava ou estubava o paciente. Hoje, em determinadas circunstâncias, ele já não faz isso, ou seja, tem que recorrer a um outro profissional para essa prática de um ato médico. E dizer aqui dessas qualidades do médico urgentista, eu trabalhei 16 anos, urgência e emergência no antigo Hospital do Açúcar, hoje é o Hospital do Eredo. Então, tem que ter o conhecimento médico, tem que ter a habilidade psicomotora, resistir a sonos e outras atividades, um compromisso social, um espírito crítico, uma atitude ética, humildade, eu lembro de uma vez um paciente com edema agudo de pulmão, 68 anos, chega na emergência com quadro de sudorese, de espinéia, inquietação e a pressão lá em cima, verificamos, e eu sempre digo, digo até o nome da médica, mando o paciente fazer o internamento e alguém diz, não, tem que fazer a calção de 15 mil reais. Eu não vou deixar o paciente aqui, a gente vai levar pra uma idade da emergência, porque a gente não tem dinheiro, então tive que quebrar todas as regras, protocolos, que alitavam a vida, liguei pra colega, tem quantos leitos aí, não tem nenhuma, põe bota um leito aí que eu tô subindo com o paciente. É o que? Gassus, subiu, foi feito, por isso que vem a coragem e a caridade também de você se sentir no lugar do outro. O paciente foi chegando, foi feita uma parada cardiorrespiratória, foi feita a ressuscitação, duas horas depois fez outra parada, né, então foi dada a notícia, ele não resistiu, a família agradeceu, depois até trouxe um presente pra mim, pro colega. Eu recebi, né, sem nenhum constrangimento, né, porque foi feito melhor, ao contrário, se desse alto o paciente, não dava nem fazer o retorno, ele tinha essa parada lá e a primeira notícia que vinha, já que era pai, coincidentemente, do jornalista, é que o paciente morre por falta de atendimento, muito cuidado, tá? Existe, a gente tem que quebrar esse protocolo, o direito à vida é que fica no topo, né, da pirâmide da Constituição, direito à vida, topograficamente, está lá no parágrafo primeiro, né, e ouço bem de ouvir muito bem de um colega que nós trabalhamos juntos, uma pessoa que operou e operaria e operará qualquer um dos meus familiares, o Luiz Carlos Buarque de Gusmão, que de uma forma injusta, agora, por apresentar a foto, foi justamente punido, né, o direito de expressão não estava causando constrangimento nenhum, exceto quando vazou daquela sala para os meios sociais, então quem deu essa causa deve também medir a conduta. E o doutor Luiz Carlos Buarque de Gusmão disse, o urgentista é o instrumento de Deus, na verdade, é ele que toma as suas mãos e salva a vida do paciente. Essa é a minha fé, a fé do mesmo, já que anteriormente se dizia teu, mas trabalhamos juntos três anos em Recife e viajávamos todo final de semana eu e ele. e a oração do enfermo que diz Senhor, tem de piedade, ou então, tem de piedade, meu Deus, dos que tomam sobre si a cruz dos outros, dá-lhe força, ó meu Deus, para que o peso de todos não venham abatê-lo por demais, para que a angústia que o aflinde não atinja a sua alegria. e o padre Léo Persine, que faleceu há dois anos, ele fez o decálogo do paciente, o paciente diz, doutor, respeite minha dignidade, em meio a minha fragilidade, dor e sofrimento, sirva-me com amor, respeito e solicitude, trate-me como você gostaria de ser atendido, ou como você faria com a pessoa mais querida que você tem no mundo, seja a voz dos sem voz, seja defensor dos meus direitos, evite toda negligência que possa pôr em perigo a minha vida ou prolongar a minha enfermidade. Senhor, não frustre a minha esperança com sua pressa ou impaciência, eu sou um todo, um ser integral, não me reduz a um número ou uma história clínica, concebe, limpa sua mente e coração, não permita que a ambição e o egoísmo invadam, preocupe-se com a minha saúde integral e partilhe minhas angústias e sofrimentos, ainda que você não possa me curar, simplesmente não me abandone, fique um pouco comigo, e esse ficar comigo não é o ficar ao lado de uma máquina ou de uma estátua, é de um paciente infeliz, e você pode nesse ficar comigo exercer uma atividade de amor, esse amor, quando a gente tem por amor, a gente fala da carta de São Paulo aos Coríntios, que diz, o amor é paciente, o amor é gentil, não é pomposo ou arrogante, quem ama é humilde, então o médico deve ser humilde, não age de maneira inconveniente, ele é respeitoso, o médico deve ser respeitoso, não procura o seu próprio interesse, ele é atruísta, uma característica do médico, não se regozija na injustiça, mas na verdade, quem ama é honesto, cumpre bem o seu horário, como diz aqui, suporta todas as coisas, nunca falta é dedicado, seu horário é trabalho, seu horário é atividade, a cirurgia é marcada, já vi muito na minha vida, o paciente ser anestesiado e o médico não chega e é cancelado a cirurgia porque ele não foi para a cirurgia, o anestesista confundiu e fez a anestesia do mesmo. Essas são as nossas referências e aqui esse bonequinho com o nosso contato gersonlegista arroba hotmail.com Um abraço e agradecemos ao professor Túlio e ao professor Fernando Gameleda. Muito obrigado, professor Gerson, uma aula muito importante, brilhante, muito obrigado pela sua contribuição conosco nessa noite, gostaria de abrir aos colegas aí se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta para fazer para o doutor Gerson.